Coeficiente da equação do segundo grau, já vimos que são 3, o A, o B e o C. Então o A a gente já viu que é aquele que acompanha a letrinha elevada ao quadrado. Mas professor, não tem nenhum número aí na frente, então muita atenção. Quando não aparecer o número na frente da letrinha, você tem que lembrar que quem está ali é o número 1, ok? Então quem que é o coeficiente A dessa equação aqui seria o número 1, ok? Então o coeficiente A é o 1. Quem é o coeficiente B? Aquele que está acompanhando a letrinha que está elevada a 1, aqui não aparece nada. Então o coeficiente B é o menos 3. E quem que é o coeficiente C? É aquele número que está sozinho, não está com nenhuma letra. Aqui no caso é o mais 10. Maravilha?